Hoje está fazendo um ano, meu bem, que te conheci Naquele tamanho de dança, primeira vez que eu te vi Quando eu entrei no salão, eu te avistei ali Eu fiquei até sofrer, eu nem sei o que eu senti Você me deu um sorriso e eu correspondi Em aquele sorriso começou uma dança Uma ideia pra dançar, pra ter uma ocasião E naquela coisa dança surgiu um assunto Ela sorria pra mim, abertava minha mulher bem Eu pensei comigo mesmo, está ficando vã Eu foi, perguntei a ela, onde mora você? É uma hora que tem perdido, fazio de se aprender Amanhã, durante o dia, você vai lá me ver Vai lá conhecer os pais, eu arrecendo ele a você O bem vai ficar contente, eu te conhecer Aquela noite saudosa, para que não pode amar Já virei ali, mas tem coisa mais igual Esta é demais Um vestido vermelhinho, um laço de fila flecha Aquele rosto corado, quem alçava demais O que diz, seu jeitinho, vai te causar paz Vai contar o fim da história, vou contar o resultado O que diz, seu jeitinho, vai te causar paz Muitas coisas tem passado Eu falei com os dois delas, já ficamos combinados Pois vamos, nossa vida, eles estão no nosso lado Agora tão excelendo, é um prazo marcado Um abraço, um abraço Valeu galera, se inscrevam no meu canal do Youtube, Instagram, Facebook Agora até TikTok, Gustavo, Neuza Coideão E siga também, Falcão Coideão Bora, Sanfone Forte abraço Ainda vou aprender a cantar essa música aí, viu?